Música Então é isso ai pessoal, essa luta é uma luta de apresentação Então serão dois, dois autos de um minuto por um minuto de distanço, ok? Trazendo agora para vocês a pétodo pobre azul Ela quer representante da equipe Fênix Chico Senhoras e senhores, Emanuele A CIDADE NO BRASIL Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos Amor, Amor, Amor! Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! Amor, Amor, Amor! 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 Amor, Amor, Amor!